Polícia Federal e Militar, as polícias fizeram uma operação hoje de manhã em Ervalha e Viçosa, na Zona da Mata. O objetivo foi desarticular um grupo suspeito de roubo contra os Correios. A investigação começou depois de um assalto em março deste ano na agência da cidade de Senhora dos Remédios, que fica na mesma região. Vamos saber mais detalhes deste caso com a repórter Michele Pacheco. Boa tarde, Michele. Boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos que nos assistem. Estão sendo cumpridos 17 mandados de prisão e 26 de busca e apreensão. O objetivo da Operação Falco Peregrinos é desarticular uma quadrilha especializada em roubar agências dos Correios. 94 policiais federais, dezenas de militares e o helicóptero da PM participaram da ação. Os suspeitos têm envolvimento com homicídios, posse ilegal de armas, de uso restrito, tráfico de drogas e associação ao tráfico. As investigações começaram em março deste ano, após o assalto, a uma agência dos Correios na cidade de Senhora dos Remédios, no Campo das Vertentes. O prejuízo com essa ação ultrapassa R$ 3,7 milhões. Até o momento, cinco pessoas foram presas. As equipes apreenderam dois quilos de maconha, arma, munição, celular e balança. O resultado final da operação vai ser apresentado à tarde pela Polícia Federal. Todos os detalhes você confere à noite, no Mais Notícias. Michele Pacheco, para o Balanço Geral.